Olá pessoal que está ligado na tela da CPTV, está começando agora o programa Seu Negócio e hoje estaremos entrevistando a nossa primeira mulher empreendedora, a Neide da Neide Viagens. E é claro, já no outubro rosa vai ser sensacional a sua conversa, então fique ligado. Eu sou o Matheus Camargo e está no ar o Seu Negócio. E no mês do outubro rosa nada melhor do que entrevistar uma mulher, uma empresária. E eu estou muito feliz, Neide, de vocês estarem nos recebendo aqui na sua empresa. Agradeço a oportunidade de estar contando a sua história e a história da sua empresa. Eu que agradeço, Matheus. Eu agradeço você, agradeço a CPTV por ter me dado a oportunidade de estar contando a minha história. Muito bom. E essa história é uma história bem cheia de altos e baixos, mas que hoje está com um sucesso muito grande. E a nossa primeira mulher aqui no programa. Então, Neide, como é que você começou? Como é que você gostava de viagens na sua infância? Conta um pouco para o pessoal. A gente sempre gosta de contar a história do empreendedor antes da empresa, né? Sim, sim. Eu sou cearense. Eu cheguei aqui em São José do Rio Preto aos 13 anos de idade. E quando eu cheguei, o meu primeiro serviço foi no turismo, foi em agência de viagens. E me apaixonei. Nossa, quem não gosta de viajar, né? Com certeza, muito bom. É maravilhoso. Então, eu saí do ramo de turismo, fui trabalhar em outras empresas. Porém, aos 18 anos eu casei. Aos 21 anos eu tinha casado, separado e eu já tinha dois filhos. Então, eu precisava realmente trabalhar e voltei para o ramo do turismo. E sempre fui apaixonada por fazer viagem, fui apaixonada pelo turismo. Porque é encantador viajar. Bacana. E, Neide, você já começou a empresa logo cedo ou não? Você teve alguma experiência? Que nem você falou, você trabalhou em agência de turismo, né? E hoje eu sei que um dos seus produtos principais, o seu serviço principal aqui, é o ônibus que você tem que levar o pessoal para fazer as compras, né? Como é que você entrou nesse mercado? Ou seja, a agência que você trabalhava também já tinha esse serviço? Quando eu comecei a trabalhar na agência de viagens, tinha esse tipo de serviço. E como eu precisava trabalhar, eu aceitava viajar, eu aceitava trabalhar como atendente, o que precisasse fazer. E eu comecei a fazer viagens, viajando de guia. Então o pessoal começou a gostar, hoje tem pessoas que viajam há 22 anos comigo. Você começou lá atrás em 98 como guia. Como guia. Aí você, foi nesse período que você se separou, né? Você já estava querendo trabalhar, você entrou como guia, fazendo as viagens e até hoje você tem clientes. Sim. Na verdade, eu precisava trabalhar. Então, uma menina jovem, apenas com 21 anos, cheio de sonho, tinha dois filhos para criar. Então, assim, eu entrei nesse serviço e eu abracei. Então eu tinha que dar o meu melhor. Então eu já cheguei e eu falei assim, não, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E foi daí que eu comecei a fazer viagens para São Paulo, mas viajando de guia. E assim, adorava, porque você viaja, conhece as pessoas, conhece várias histórias. E tem pessoas que viajam até hoje comigo, que eles estavam na minha primeira viagem há 22 anos atrás. O Neide, eu tenho certeza que essa experiência influenciou quando você decidiu abrir a Neide Viagens, né? Que é a sua empresa, que carrega o seu nome, né? Como é que foi essa ideia, né? Porque, como você falou, você teve muitas experiências e contatos com outras pessoas. Como é que chegou o momento que você falou, vou empreender, né? Tendo, como você falou, né? Trabalhar bastante, tinha os filhos, né? Era uma mãe solteira. Como é que foi esse momento, essa chave da virada? Então, quando, em 2000, em 99, mais ou menos, eu saí da empresa e passei a fazer as viagens por conta. Então, eu já empreendi ali. Então, eu fazia os bate-volta para São Paulo, eu viajava e trabalhava com uma outra empresa. Só que eu fazia tudo em casa e fretava ônibus para poder estar levando um pessoal para São Paulo. Que essa empresa é a Aeste Brasil, uma empresa que me deu muito apoio. Eu trabalhei com eles 13 anos. Então, eles eram uma empresa de transporte e eu ligava para os meus clientes, fazia todo o trabalho dentro da minha casa. Você fazia a organização, né? Você montava, fechava as pessoas interessadas e alugava ônibus. Isso. E eu tinha uma parceria com o Estacionamento Econômico, que o meu pessoal saía, minhas excursões saíam todas de lá. Então, eles cediam uma sala com mesa para eu poder estar recebendo o pessoal. Então, eu começava o trabalho em casa, que hoje a maioria das mulheres faz isso, faz o trabalho em casa. E muitas pessoas, muitos guias que também fazem o mesmo trabalho que o meu, eles fazem dessa forma também, né? Eles fazem, trabalham em casa, contratam a empresa de ônibus, marcam o lugar de saída e eles fazem a viagem, que é o bate-volta para São Paulo. E em 2009, como é que foi você montar a Neide Viagens? Então, aí o meu irmão mais novo veio trabalhar comigo. E ele, muito empreendedor, muito cheio de energia, vamos montar agência, vamos vender passagem. E eu falei assim, vamos, uau, né? Cheio de energia, vamos. Aí, montei a Neide Viagens, inclusive ficamos muito tempo tentando, que nome que nós vamos dar, agência de viagens, como que vai ser. Mas não podia ser outro nome, né? Neide Viagens. Já tinha a clientela montada, né? Já estava fácil. Já tinha a clientela montada. E assim, foi maravilhoso, porque na hora que eu abri a agência, eu me profissionalizei mais. Quer dizer, hoje, quando eu abri a agência, eu tinha uma agência de viagem, já não é mais... Eu não era mais uma agência de casa, entendeu? Não era mais uma guia, né? Não era só uma guia. Eu era uma empresa. Legal. Então, já tinha mais credibilidade no mercado, ficava mais fácil para você negociar banco, ficava mais fácil para você comprar um ônibus, né? Que foi o que eu fiz em seguida. Isso que eu ia te perguntar. Em 2009, quando você abriu a sua agência, você deu esse passo também de comprar um ônibus. Sim. Aí, nós compramos um ônibus dividido em seis anos. Nós compramos um ônibus e começamos a fazer São Paulo com o nosso ônibus, agência, NEI de viagens, e fomos crescendo um pouquinho. Mas, até aí, eu fazia viagem duas vezes por semana. E agora, com o sócio e fazendo um trabalho diferenciado, e ele comigo o tempo todo, aí eu resolvi montar mais dias de viagem, saída de viagem. Mas, mesmo assim, eu fazia também já excursões rodoviárias e começamos a acrescentar vários tipos de serviço. Bacana. E, NEI, eu sei que quando você montou a NEI de viagens oficialmente, o seu irmão foi sócio, mas teve uma fatalidade, um período, teve o falecimento do seu irmão, que foi em 2011. Como é que foi esse período para você absorver essa situação, perder uma pessoa que é importante, que é um irmão, que era um sócio. Como é que foi para você esse momento? Assim, foi o pior tempo da minha vida, tá? Emocional, eu fiquei sem estrutura, a empresa, ela realmente depois teve uma queda, porque já não estava mais tão produtiva, ele era muito querido, foi assim, foi muito difícil. Foi mais difícil do que eu imaginava que poderia ser. Mas, assim, depois eu dei a volta por cima, entendi, entendi que a vida se segue, que eu tinha que continuar, e que eu devia isso a ele também, porque ali não era só o meu sonho, era o sonho dele também. Ele era uma pessoa muito especial, inclusive hoje, todo mundo quando chega aqui, alguém sempre tem alguma coisinha para lembrar dele. Isso é muito importante, né? Porque você tem a gratidão de ter aberto com ele, mas também de ver os amigos de longa data, que até hoje se recordam dele, né? Então, acho que é muito importante para você, mas também, com certeza, é importante para os clientes, que criou um elo até maior, né? Sim, sabe? E depois eu tive o apoio da minha família, que tem uma família maravilhosa. Eu tenho um irmão que trabalha comigo hoje, que assim que o Branco faleceu, ele veio trabalhar comigo, ele veio me dar esse apoio. E meus filhos vêm trabalhar comigo, eles trabalham comigo até hoje. Isso é muito bom, né? Trazer a família para perto, né? Eu tenho experiência, né? Eu trabalho com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. E tem a parte boa e tem a parte ruim também, né? Mas acho que, de modo geral, se a gente pôr em uma balança, a parte que é positiva é infinitamente melhor, né? Sim, sim. Eu até queria colocar nos meus ônibus esses dias, aqui tem uma família. Por quê? Nós somos uma família e cada um que chega aqui se torna parte dessa família, né? Que é a família Ney de Viagens. Todo mundo sabe que aqui é minha família, é minha família que cuida disso, até as frunhas que lavam, que é lavada do ônibus, a minha mãe lava, minha mãe ajuda. Então, meus filhos ajudam aqui, quando precisam de uma coisa de última hora, meu irmão corre aqui, ele dá o melhor dele, viaja com muito carinho, assim, sabe? Como se fosse uma família mesmo, tá? É uma família. E em 2013, você comprou mais um ônibus, como é que foi essa história? Você começou a trazer inovações também pra Ney de Viagens, como é que foi esse momento? Eu amo empreender, amo mesmo. Então, assim, eu estudei o mercado, entendi que a maioria dos meus clientes eram logistas, eles queriam conforto. Então, eu comprei um ônibus, transformei ele em apenas 28 lugares, leito, ônibus leito. Na época, o meu ônibus era o único ônibus leito de São José do Rio Preto que fazia bate-volta pra São Paulo. Isso. Existem os ônibus leito, mas ônibus de linha, mas pra excursão bate-volta só o meu. E eu sou tão empreendedora que hoje eu transformei o ônibus leito em cama. Ele é uma cama, uma cama mesmo. E o que você falou faz total sentido porque a viagem em Rio Preto-São Paulo é longa, são 6 horas de ônibus, né? Então, normalmente, se faz a viagem durante a noite pra chegar logo cedo lá. Sim. Então, até pra ser mais produtivo pra pessoa é importante ter esse conforto. Sim, porque eles chegam lá descansado, na hora de fazer as compras tá bem, consegue fazer uma compra bem legal. E na hora que eles voltam, no dia seguinte, a maioria deles já estão trabalhando, né? Já chegam trabalhando. Então, quando eles chegam de viagem, já chegam descansado, então o dia deles rende muito mais, né? E outra, eles merecem um ônibus leito cama, gente. É, a Neide tá sempre preocupada com o cliente, buscando o melhor, né, Neide? Ô, Neide, em 2015 veio a crise econômica. Foi mundial, mas no Brasil também afetou muito, né? 2014, principalmente pós a Copa do Mundo, 2015. Nesse momento que onde tava tudo indo mal, você cresceu. Como é que foi? Então, eu sou o reflexo do comércio, porque a maioria do pessoal que viaja aqui são pessoal do comércio. Então, o pessoal foi chegando e todo mundo muito negativo. Olha, tá chegando a crise, olha, a Dilma vai sair, nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu decidi não fazer parte de tudo isso. E eu precisava de algo pra mim poder não entrar nessa energia negativa. Então, foi daí que eu falei assim, eu preciso mudar. Eu preciso achar alguma coisa pra que eu possa estar crescendo e pra que eu possa também estar ajudando as outras pessoas. Porque as pessoas chegam, se eu entro, se eu permito que eu entre na energia delas, Eu tinha que ser ao contrário, eu tinha que ter uma forma de passar energia positiva pra elas, entendeu? Foi daí que eu comecei a fazer os cursos. Aí eu fui fazer curso de finanças, de autoconhecimento. Comecei a fazer curso com Paulo Vieira, método CIS, pra poder crescer como pessoa. E nessa época, eu fui fazer coach em grupo em São Paulo com outros empresários. Foi daí que virou a chave. Quando eu comecei a fazer grupo, e os empresários trocavam ideia, os empresários me davam muita ideia, me deram muita ideia. Com três meses, a minha empresa, ela cresceu 30%. É muita coisa. Pra quem, tava todo mundo preocupado. Mas eu não entrei na energia negativa. Eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Eu não via mais energia negativa. Foi daí que eu comecei a ver um leque de possibilidade. Então, o que que eu falei? Eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros. Então, o que que eu pensei? Falei assim, gente, o que que eu posso tá fazendo? Abrir outras viagens nos dias que os outros não têm. Vou trazer todo mundo pra mim. E foi isso que aconteceu. Eu fazia viagem três vezes por semana. Hoje eu faço viagem todos os dias. Só não faço de domingo, de sábado pra domingo. Porque São Paulo domingo é fechado. Mas eu faço São Paulo pra todos os dias. Todos os dias. Comprei mais um ônibus semi-leito pra servir o pessoal. Porque tem pessoas que tá começando. Às vezes eles... A prioridade deles não é o conforto. A prioridade deles é financeiro. Precisa reduzir um pouco do custo, né? Isso. Então, eu tenho um ônibus de 44 lugares. A viagem é um pouco mais em conta. Mas a qualidade do serviço é a mesma. Porque, assim, o mercado mudou. Eles mudaram um ponto que hoje a compra é coletiva. Então, eles compram de você, mas eles querem ter a mesma qualidade do que o pessoal do leito cama tem. E é isso que eu trabalho. Eu trabalho pra que eu possa dar qualidade pra eles do nosso serviço. Porque eu também vendo sonhos. Eu não vendo só passagem. Eu vendo sonho. Eu vendo conforto. Eu vendo a qualidade do meu serviço. Eu treino a minha equipe. Meu trabalho, ele é muito diferenciado. Nem de viagens ela cresceu hoje. Não foi porque... Ai, ela comprou mais um ônibus. Eu posso comprar até mais um ônibus. Mas se eu não melhorar a qualidade do meu serviço, não vai. Eu não cresço. Porque meus ônibus vão andar vazio. E sabe? O que eu fico mais contente é quantas pessoas já chegaram na minha empresa. Sacoleiras. Pessoas que ficaram desempregadas, mas que elas queriam começar. E aqui é um verdadeiro contador de histórias. E você pode... Você é ainda a pessoa que motiva elas, né? Porque a sua história, você começou igual elas, né? Sim, sim. E assim, é uma história, um exemplo. Você tá aqui, você nascer aqui, você tem uma raiz aqui. Eu acho que é mais fácil. Quando você chega... Quer dizer, eu não tenho preconceito. Mas eu também já sofri preconceito. Por isso que eu falo... Gente, a pessoa que tá aqui hoje, ela é simples. Ela tá começando. Em poucos tempos eu já vejo que ela é cheia de ideia, que ela vai chegar aonde ela quer chegar. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro pras pessoas, que se eu posso, você também pode. Tá? E hoje o Outubro Rosa, que é o... Mês das Mulheres, né? Que é o Mês das Mulheres. Na luta contra o câncer. Sabe? É um movimento lindo, maravilhoso, que a gente conquistou. E assim, é igual você tava falando, né? Mulher é mulher. São lindas, maravilhosas. E elas podem crescer. Já vi muita gente chegando aqui, ó. Grandes empresárias. Aqui era sacoleira mesmo. Pessoas que falavam assim, Neite, me ajuda. Posso pagar depois? Pode, pode. Sabe? Eu vim nesse mundo pra fazer a diferença. Se não for pra fazer a diferença, eu nem quero. Fica dentro de casa, né? Que é melhor. E é legal o que você tá falando, Neite, que a gente tem duas formas de ver num período de crise. Uma, a gente tem aquele lado mais agressivo, que tem gente que concorda, outros não, que é. Em tempo de crise, né? Tem quem chora e quem vende o lenço. É uma parte legal, mas a parte ruim, né? Porque vender a todo custo não é algo sustentável, né? Agora, num tempo de crise, quem vai estudar, quem vai entender o cliente, quem vai se capacitar, alcança metas e metas sustentáveis, que é o mais importante, né? Sim. Que é o que você conseguiu aqui. Você consolidou num período de crise. Você olhou pra dentro. Você não olhou pra fora. Você olhou pra dentro. O que eu posso fazer? Vou me capacitar? Vou buscar algo diferente? Conseguiu diversas oportunidades. E hoje, a Neite Turismo não faz só essas viagens simples. Também tem viagem roteiro nacional, né? De turismo. E internacional. Sim. A minha empresa, eu cresci bastante, tá? Eu cresci 30% em 2015. Se a gente for comparar agora, vai dar alguns números a mais, né? 100%. 100%. Que legal. E assim, isso é muito interessante, porque na época, eu queria até fechar a minha agência, voltar pra minha casa do jeito que eu trabalhava antes, continuar fretando um ônibus, ou se não, continuaria com meus ônibus, mas eu não precisava ter despesa com funcionário, não precisava ter despesa com uma empresa aberta, porque não é barato, né? E assim, quando eu voltei, eu voltei tão empolgada, quando eu entendi o leque, quando eu comecei a olhar em volta as possibilidades, eu cresci muito. E assim, comecei a ter parceiros comigo, e hoje a Neide Viagens, ela é uma empresa que eu tive que mudar de espaço, que vou estar inaugurando a minha empresa agora, reinaugurando, né? Porque nós crescemos bastante. E o espaço, como ele aumentou de funcionário, de serviço e tudo, eu acho que essa empresa, esse lugar que eu mudei agora, eu acho que ele daqui a pouco vai ter que mudar de novo. Que bom, é isso, e eu espero, e eu espero voltar também, né? A hora que você crescer de novo, mais uma expansão, a gente vai estar acompanhando também. Eu tô lendo, tô lendo não, acabei de ler um livro do Flávio Augusto, que ele fala o ponto de inflexão, ele cita 10 pontos de inflexão durante a vida dele, que é muito interessante, né? Que é desde quando ele abriu a WiseUp, né? Que é a empresa dele, depois quando ele decidiu vender, quando ele decidiu recomprá-la, quando ele decidiu comprar um time, e é engraçado que em todos os momentos, eu tô falando na perspectiva dele, né? Mas em todos os momentos que ele teve um ponto de inflexão, ele buscou olhar pra dentro, com calma, com paciência, e daí ele tomou uma decisão muito importante que a longo prazo mostrou que foi mais, foi extremo assim, foi 100% assertivo. Acredito que aconteceu isso com você, né? E o recado que eu gostaria até de deixar pras mulheres, que em algum momento, de crise, muitas oportunidades aparecem, né? E é aí onde você tem que parar, tem que investir, os homens também, né? Então assim, normalmente se deixa muito pro homem empreender, né? Poucas mulheres acabam se arriscando. Mas eu acho que quanto mais mulheres entrarem no mercado, mais sucesso a gente vai ver, maior crescimento financeiro, maior crescimento das famílias também, né? Então assim, acho que tá sendo muito bacana a sua história, né? pras mulheres que estão nos assistindo aqui, você tá abrindo a nossa, né? A primeira entrevista, né? A primeira entrevistada aqui, né? Com uma história tão legal, tão impactante, né? Que tá agregando muito. Então assim, fico muito feliz, né? De você ter aceitado o convite novamente. Obrigada. E de tá passando essa experiência cronosa aqui. Então, eu quero deixar um recado pras mulheres. Vai e empreende. Mulheres, vocês podem. Matheus acabou de falar que a maioria dos homens é empreendedores. Eu já acho que mulheres, ela é mais empreendedora ainda. Eu acho que ela já nasce empreendendo. Com certeza. É. Vem de casa já. E assim, não desiste não. Não desiste. Se eu conseguir, você também consegue. Tá? Beijo pra vocês. Pessoal, o programa Seu Negócio tá ótimo. Tá sendo bem legal, mas a gente tem que encerrar. Eu gostaria de deixar um super agradecimento a todo mundo que tá assistindo. A você, Neide, a sua equipe, né? Parabéns pelo novo espaço. Tá muito legal. Que traga muito mais sucesso. Que você venda muito mais sonhos pro pessoal que estiver com você aqui. E gente, se você tem um negócio de sucesso, você tem uma empresa, um caso diferente, assim como a da Neide, entra em contato com a equipe da CPTV. Nós estaremos agendando uma visita até a sua empresa e vamos contar a sua história. Então eu gostaria de deixar um ótimo final de semana pra vocês e até o próximo sábado. Transcrição e Legendas Pedro Negri